Bom dia, positividade para começar seu dia O otimismo vai te fazer muito bem Então acredita, vai dar tudo certo Não tenha medo de ser Mande notícias no O outro lado diz que fica Teu abraço é a minha metade Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter prontos Melhor ainda é poder Só o caralho da Taylor Swift pisar o pé em São Paulo, gente Olha isso aqui, tá caindo o mundo Ontem tava um céu azul, anunciaram que era o show dela Hoje começou o apocalipse Pegue Moses, bom dia Hoje como vocês sabem eu vou realizar o sonho do Gabriel Que é ir pro Chorotê da Taylor Swift, que ele é louco por ela Ele já tá vindo pra cá, pra São Paulo Tá, e amanhã Que a gente vai pra casa da Barra Ai, só amanhã Primeiro eu vou realizar o sonho da minha família Todo dinheiro que eu ganho, gente Vocês veem que eu não gasto nada comigo, né Eu pego e gasto com os outros pra realizar a vontade dos outros Porque eu sei que eu vou realizar a recompensada lá em cima Os outros não, né, da minha família E vai valer a pena Tô feliz, Gabriel tá me aperreando desde cedo Ansioso já Vai ser bonito, eu acho Tem um sacote, vai começar Ação, mulher subida Só pode falar ектор X Fala 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 Tem café, mas prefiro o chá que é pra relaxar Tem café, mas prefiro o chá que é pra relaxar E eu que te chamei É de diminuir papada, né? Então, a gente vai descobrir lá direito como que fosse Não vai descobrir Porque a amiga minha é de família O meu também, o meu não é de gordura Eu acho Então, olha isso Nossa, eu tô feia Não, mas vai dar certo É pra gente ficar mais bonita Será que a gente... Gente, o Lucas acabou de passar perfume Imagina a aldeia, porque ele está fazendo de passar perfume Passa mais um pouquinho então Pra dar o cheiro do axé Vai bater o carro Ô, Álvaro, não era pra falar Um segredo, velho Os segredos são esses? Passar um perfume de prequito no corpo Você é homem, menina, ainda você é senhorita, viu, Lucas? Você viu só que amor Nunca vi com você E passou e parou Mas ouviu só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Mas é como ver Quente o coração Aí, gente, você pode subir Coloca só um pouquinho Se eu cozinhar um pouquinho pra frente Lou, por favor Gente, está certo O que foi? Está errado Está com problema, balança Sobe pra ver? Não, amigo, está com problema É impossível estar com problema Não, gente, está certo Ai, meu Deus, meu coração disparou Ele não se decide Se eu estou no seio, se eu estou no noventa Ele está calculando Calma, calma Ai, que susto Menina Tudo bem? Uhum Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço Seguimos e fiz tal procedimento da papada É como se fosse a lipo de papada mesmo Só que é com um laser Que queima gordura E cola a pele assim, ó É menos agressivo E eu acho que o resultado é melhor Não vai ter o resultado hoje definitivo Só vai ter o resultado definitivo com um mês E com sete dias A gente já consegue ver a diferença A gente vai acompanhando juntos aqui Tá bom? Mostrei pra vocês aí um pouquinho De como foi o procedimento O Gabriel chegou Tem um tempinho em São Paulo Só que o São Paulo é muito trânsito Não é obrigado Só que o São Paulo Chegou Ó quem chegou Partiu o que, Gabriel? Show da Teilo Tá animado? Tô A gente tá um pouquinho atrasado Vai perder o comecinho É Porque o Gabriel demorou duas horas Pra chegar aqui Aí deu trânsito Deu tudo Mas deu certo E a gente tá indo Porque o Gabriel demorou duas horas Legenda por Sônia Ruberti